Amanhã um ilustrador natural aqui de Belém que mora em Fortaleza desde 2018, Laércio Cuba Jr., companheiro aqui nosso da TV Cultura, vai realizar uma exposição no Núcleo de Conexões na Figueiredo, aqui na capital paraense. É isso mesmo, e é com ele que a gente vai falar agora. Cadê ele? Laércio, uma boa noite, meu amigo, ex-colega nosso aqui de trabalho da Funtelpa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paula. É um prazer enorme estar conversando com vocês. Enfim, a cultura está sempre no meu coração, mesmo depois que eu mudei para Fortaleza, continuo acompanhando o portal, ouço a rádio online. Prazer enorme estar aqui. Maravilha. Agora, Laércio, conta para a gente um pouquinho desse teu trabalho, da exposição que vai acontecer lá na Figueiredo. Fala um pouquinho para a gente de todo o conceito. Pois é. Eu não venho a Belém há mais de dois anos, mais especificamente desde setembro de 2020, né, que eu não venho a Belém, assim, um pouco longe pela, né, pelos próprios anos, né, pandemia e tudo que for, né. Então, caiu da gente ter a oportunidade de expor, né, nesse espaço maravilhoso que é da Ana Figueiredo, né. E mesmo morando em Fortaleza, né, o nosso trabalho sempre foi muito perneado com temas paraenses, né. mesmo usando, às vezes, artistas de fora, mas fazendo uma mistura bem paraense também, além de muitos artistas paraenses que viram também, né. E, na verdade, assim, essa exposição, ela é um compêndio de... do que eu tenho feito nos últimos dois anos e tudo, né. E tem tido uma repercussão legal pelas redes sociais, mas chegou a hora da gente estar junto e traçar os amigos, receber, voltar a encontrar o povo daqui, voltar aqui para a terrinha. Laércio, agora fala um pouco para a gente, a gente está acompanhando aí imagens das tuas ilustrações, tem muito da cultura paraense, essa pegada, né, da questão cultural regional aqui do estado do Pará. Fala para a gente um pouco sobre esse processo criativo e também um pouco do perfil que se espera amanhã para o evento lá na Figueiredo. É, bom, a nossa proposta de arte é tentar dar uma alternativa para quem quer reafirmar o seu paraensismo, né. Eu mesmo morando em Fortaleza, acredito que me tornei mais paraense do que nunca morando lá. O nosso trabalho, a gente sempre tenta pernear, colocando que... Tem muita gente que, às vezes, em casa tem uma obra da Torre Eiffel, ou de um prédio da Europa e tudo. E o que a gente sempre busca é que a gente reafirmar os nossos lugares, os nossos artistas, as nossas belezas, né. Você pode ter um quadro do B.B. King na sua sala, mas eu também posso lhe dar a alternativa de ter um quadro do Arraial do Pavolagem também. É muito para trazer essa oportunidade mesmo de a gente reafirmar em todos os símbolos, em todos os signos, né, nosso amor pelo Pará, pela cultura paraíso. Que maravilha! Olha, Laércio, muito obrigada pela tua entrevista ao vivo aqui com a gente no Jornal Cultura e tenho certeza que vai ser um sucesso. Boa noite! Muito obrigada, Laércio, obrigado! Obrigado por vocês lá, amanhã, a partir das 18 horas, no Núcleo de Conexões da Ana Figueiredo. Vai ter também o show do Renato Torres depois. Vai ser muito legal, aguardo todos lá. Muito obrigado! Tá certo, maravilha! Obrigada!